E tudo o que faz a nossa possível glória faz também a nossa miséria cotidiana. É o nosso modo de ser. É alguma coisa que a gente percebe que a gente pode ser maravilhoso, né? E a gente é assim miserável, mas pode ser maravilhoso. Fator barato, mero serviçal do narcotráfico Foi encontrado na ruína de uma escola em construção Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína Tudo é menino e menina no olho da rua O asfalto, a ponte, o viaduto ganhando pra lua Nada continua E o pano da pistola que as crianças mordem Reflete todas as cores da paisagem da cidade Que é muito mais bonita e muito mais intensa do que o cartão postal Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Escuras, coxas duras, duas, duas, de acrobata mulata Tua batata da perna moderna, trupe, intrépida, inquérito, luz Te encontro em sampa, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa Alguma coisa em nossa trans é quase luz forte demais Parece por tudo a prova Parece fogo, parece, parece paz Parece paz Pletora de alegria Um show de Jorge Benjó Dentro de nós É muito, é grande, é total Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Porque o que é descrito na primeira estrofe É uma série de coisas abomináveis A imagem das crianças com um cano de pistola na boca Que eles mordem enquanto o cano de pistola reflete a beleza da paisagem do Rio de Janeiro É uma dessas imagens terríveis da primeira estrofe No entanto, a segunda estrofe é toda de imagens de afirmação De afirmação, de alegria Pletora de alegria mesmo Que pletora quer dizer excesso, demasia De alegria, né? Pletora de alegria Um show de Jorge Benjó E depois as pernas da acrobata mulata, né? A homenagem ao grupo Ao grupo intrépida trupe Que tem ali, né? Quando eu falo Quer dizer, tudo coisas afirmativas Onde o Brasil é muito luminoso Isso também é dito como fora da ordem Fora da nova ordem mundial Algo parece estar fora da ordem Out of new order Alguma coisa fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Ordem nouvelle ordre mondiale Desde o momento em que o Bush pronunciou Essa expressão de nova ordem mundial Eu imediatamente senti A possível tristeza de estar De estar excluído Dessa possível nova ordem mundial E a grande alegria De não estar com ela comprometido De não estar identificado com ela De não estar com ela